Não? Não precisa. Mãe, vamos ver. Mãe. Mãe. Promete que não vai crescer distante, promete que vai ser pra sempre assim, promete esse sorriso radiante, todas as vezes que você pensar em mim, promete cuidar bem dos seus cachinhos, e sempre me abraçar quando eu chegar. Promete sorrir sempre com os alunos, e cantar cantinho, brigas na sala de estar, que eu prometo ser pra sempre o seu, tanto se gole, prometo dar oportunamente o meu amor. Promete aproveitar pelo segundo, desse tempo que já passa tão veloz. E lembro quando você chegou nesse meio, sorrindo aos poucos quando ouvia minha voz. Mãe. 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 E sempre me abraçar quando chegar Promete sorrir sempre com os alunos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Faz o glória, prometo dar totalmente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão boas E lembro quando você chega nesse mundo Sorrindo aos poucos quando eu via minha voz E hoje, para e para só Brincas de existir Te disser a cabra pegar Eu só sei sorrir Ao imaginar o sol Trossou Para o corpo, cabra do sol Deixa eu te olhar De tempo vou Eu só sei Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso É escutar Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que eu vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Eu te amo 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 Era uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra acelerar No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência Cantando no tom Milhões de mundos e universos São reais Contar nossa imaginação Bastava um colo, um carinho Remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo No outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer Quando cresce e quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce e quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Dá pra viver Mesmo depois de disso O mundo ficou mal É só não permitir Que a maldade do mundo Te pareça normal Pra não perder a magia De acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce e quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce e quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É uma vez E quando crescer Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensa em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem Vamos então iniciar nossa reunião Porque eu acho que a pontualidade é tudo E serve até de exemplo também para os nossos pequenos Então vamos lá Boa noite, sejam todos bem-vindos A nossa reunião no segundo ano O ano passado a gente estava um pouco mais aflita Agora a gente está um pouco mais tranquila Em relação à reunião online Então assim Agradecer a presença de todos vocês E falar para vocês Que a presença de vocês é muito importante para nós E para os filhos de vocês também Essa reunião Nós estamos com a presença da Patrícia Que faz parte da direção As professoras Carol E a professora Luciana Dos segundos anos A professora Eliane de Artes E a professora Simone de Inglês O professor Du de Educação Física Ele está em aula agora no período da noite Tá bom? Mas quem tiver qualquer dúvida Pode me procurar Que a gente marca uma reunião Para a gente estar conversando Vocês perceberam que o áudio de vocês estão desligados Para não ter muita interferência Na fala da professora Tá? Até na conexão da internet Mas se alguém tiver alguma dúvida Nós estaremos respondendo pelo chat Combinado? Lembrando que essa reunião é pedagógica Em geral Quem tiver alguma dúvida individual Em relação à criança Pode estar nos procurando Combinado? Nós vamos passar um vídeo Agora Peço para vocês Preçarem bem atenção Nesse vídeo Que logo após A Patrícia vai conversar com vocês Tá? Pode passar Carol Boa noite Para todo mundo Tchau Amém. 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 Bom, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Sim? Sim. Sim. Boa noite. É, são as professoras que dá para responder, né? Sim. Queria agradecer a presença de vocês. Como a Celinha disse, é muito importante a participação de vocês, né? E esse vídeo, na verdade, foi uma maneira que a gente encontrou de agradecer a participação de vocês, o envolvimento de vocês com a escola, a parceria mesmo que vocês têm com a escola. Isso faz muita diferença para nós, para as crianças principalmente, né? E eu queria reforçar para vocês não precisarem esperar a reunião de pais chegar para procurar a escola, né? Para tirar alguma dúvida. Porque a reunião de pais, ela é feita no conjunto, né? Assim, é para todos, são assuntos que dizem a todos os alunos da sala. E, às vezes, a sua dúvida, ela é muito específica, ela é muito particular. Então, não espere a reunião para tomar alguma atitude. Se você está percebendo alguma dificuldade na criança, está preocupado com alguma outra coisa que diz respeito à escola, né? A gente está lá o dia todo, eu e a Celinha, para atender vocês quando vocês precisarem, tá bom? E aí a gente passou aí um ano e dois meses já, né? De pandemia. Foram meses muito difíceis, tanto para os professores quanto para as famílias. Todos nós tivemos que nos reinventar, né? Tivemos que aprender, reaprender, na verdade, né? A ensinar de uma maneira diferente. Os professores tiveram que lidar com novas ferramentas. Eles, hoje em dia, trabalham muito mais do que na época que as aulas eram só presenciais, porque eles precisam se organizar toda essa parte de tecnologia. Ela toma um tempo do professor, né? E, por um momento, eu tenho certeza que eles pensaram que eles iam ter que virar youtubers, né? Mas não, se viraram muito bem e eu falo que é o dia a dia mesmo que faz com que as coisas aconteçam. E os pais passaram pelo mesmo sufoco, né? Eles tiveram que saber lidar com o aprendizado da criança em casa, como que isso ia acontecer. E os pais chegaram a pensar se eles iam ter que virar professor do filho, né? Foi a maior reclamação que eu tive durante o ano todo e assim, mas eu vou ter que virar professor agora? Eu não sou formado e eu não sei, eu não sei como fazer com o meu filho. E não, né? Na verdade, o pai e a mãe ou quem está com a criança na hora da aula online, ele é só uma ponte, né? Uma ponte entre o professor e a criança. Ele está ali só para mediar. Então, é muito importante eu dizer isso agora no começo da reunião, para vocês entenderem que cada um tem um papel aqui, né? Tem o papel do professor, o papel da criança e o papel da família. Se você assume o papel da criança, você tira toda a responsabilidade dela, você tira a importância que é o erro, né? Porque quando ele erra, ele reflete sobre o erro e ele produz de uma maneira diferente. Então, aquele pai que passa o tempo todo do lado da criança, por exemplo, eu não sei se todos aqui os pais tiveram a oportunidade de assistir o encontro com a Beatriz na segunda-feira, mas uma coisa que ela falou que marcou bastante para mim, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a professora fala lá, olha, vamos lá, vamos para a página 62. E aí a criança vai, procura e para na 47. Aí o pai vem do lado, não, não, você está na página errada, vamos para, não é essa página. E naquela ansiedade a criança, ela nem entende o que está acontecendo. O pai já coloca na página certa, já põe o livro aberto na frente da criança, a criança não tem nem o trabalho de procurar a página. Então, eu sei que o pai está preocupado com a aprendizagem e faz isso na melhor intenção. Ninguém aqui, nem o professor e nem a família, faz com intenção ruim. Não, pelo contrário, eles tentam ajudar para ver se aquilo acontece. Mas a criança, nesse momento, ela precisa e o professor também precisa observar que a criança não está conseguindo encontrar a página. Porque o professor, apesar de ele estar com criança na sala presencial e criança em casa assistindo aula, ele está vendo tudo. Então, é muito importante pedir para o seu filho abrir a tela, a imagem abrir a tela para aparecer a criança. Porque a professora tem que ver se a criança está prestando atenção, se está, por exemplo, encontrando a página, se está, às vezes, a criança deita com o celular para assistir aula. Porque os pais, a maioria, estão trabalhando. Então, é hora da professora chamar atenção, assim como ela chama na sala de aula. Fala, ó, pulando, vamos, levanta, não é para assistir aula deitado, não. Vamos para a mesinha, onde a mamãe arrumou, vamos para lá. Eu estou dizendo o que eu vejo ali na escola, acontece muito isso. Eu passo na sala e vejo as professoras chamando a atenção de quem está em casa. Isso é extremamente saudável. É muito saudável. E é natural. É natural que a professora, nesse momento, ela entre dentro da casa de vocês, faça o papel de professor, que é o que ela faz na sala de aula. Na sala de aula também é assim. Pulando, senta. Se plano, vamos, vamos, continua. Porque se deixar, eles vão no ritmo deles. Eu acho assim que você, pai, mãe, os familiares que estão presentes aqui, vocês não devem assumir o papel de professor, tá? Tira isso, tira essa responsabilidade das suas costas, porque isso assim, a gente tira de letra, tá? Para vocês, às vezes, parece um pouco confuso, mas para as professoras, elas sabem muito bem como fazer. E quando elas veem que a coisa não está acontecendo, elas já nos procuram, tanto eu quanto a Celinha, para ver o que fazer, o que a gente pode fazer. Vamos ligar para essa família, vamos chamar os pais, vamos conversar com essa criança, vamos ver o que está acontecendo, tá? Então, isso é muito importante. Então, nós passamos aí um bimestre, né? Já deu para a gente, para vocês conhecerem um pouco a Luciana, conhecerem a Carol, ver como que elas abordam o conteúdo, ver como elas cobram as atividades. Agora é hora de vocês passarem o bastão para a criança. Para cada reunião, eu tenho um foco. O meu foco para o segundo ano é esse, é a família passar um pouco o bastão para a criança, deixar eles um pouco sozinhos, para ver se eles conseguem caminhar. Porque eu falo que criança é igual uma pipoquinha, né? É como se fosse um milho que está ali, de repente, pô, aprendeu. É coisa assim, segundos. Às vezes, para o pai, de aprender, de virar uma pipoca, né? Às vezes, para o pai, isso é longo, mas para o professor é tranquilo, para o professor sabe que chega uma hora que a coisa vai, né? Então, é muito importante que você passe segurança para a criança, porque a partir do momento que você fica do lado, sempre corrigindo, sempre apontando, sempre direcionando ali, ela se sente insegura, porque ela acha que ela não vai conseguir. E claro que tem casos e casos, tá? Tem pais que... tem crianças que precisam do pai ao lado, e esses pais já sabem, esses pais já foram chamados e está caminhando muito bem, né? Eu falo pais, mas normalmente é uma babá ou é avó, às vezes é o pai, né? Mas a maioria não precisa da família do lado, tá? E eu sempre penso assim, quando eu falo de vocês passar a segurança para o filho de vocês, é também na questão da confiança que vocês têm na escola. Vocês escolheram essa escola para o seu filho, né? Ele passa quatro horas por dia ali. Elogiem o professor do seu filho. Qualquer crítica que você tenha com o professor do seu filho, não faça perto da criança. Eles são muito espertos. A gente sabe que aqui ninguém é perfeito, vocês podem estar insatisfeitos com alguma postura, alguma situação, mas procurem a Celinha, procurem a professora, porque aí vocês vão estar realmente querendo resolver a situação. E não só reclamar, né? Quando a gente procura a escola, a gente quer resolver. E aí, quando a criança escuta o pai, meu pai acha que a professora não é boa, por que eu vou achar? Meu pai não está confiando no jeito que a professora dá aula, por que eu vou achar? Porque eles são crianças. Então, por mais que vocês estejam insatisfeitos com alguma situação, e que eu me lembre, tá? No segundo ano não aconteceu nenhuma situação assim que me leve a falar isso, mas isso eu estou dizendo em todas as reuniões, porque é importante vocês se colocarem um pouco no lugar da criança. porque às vezes a gente fica muito na posição de pai e esquece um pouco como que eles estão percebendo isso, tá? E o estímulo, né gente? A aprendizagem, ela só acontece com o estímulo. O estímulo, ele é feito pelo professor e é feito pela família. Não é só na escola que a criança aprende, ela aprende na rotina do dia a dia dela. Às vezes você vai no mercado com a criança, ele já começa, ah mamãe, nesse K, ó, N, ou se não, tem pais que são mais assim participativos, fazem até lista junto com as crianças, pede para a criança fazer a listinha, leva para o mercado. Isso é importante porque a criança passa de 24 horas, quatro horas ela passa na escola, vinte horas ela passa com a família. Então, onde ela recebe mais estímulos? Na família. Então, é importante vocês entenderem isso, que isso é em qualquer escola, tá? A escola tem um papel, mas ela não é única e exclusivamente a responsável pelo aprendizado da criança. porque em parceria, por isso que é bom quando o pai vai conversar com a gente, tá com dúvida, porque na parceria a Celinha já orienta, a Lu já fala, a Carol já fala o que fazer, dá dica para o pai, isso faz toda a diferença para a criança, tá? Deixa eu anotei algumas coisas aqui para falar para você, deixa eu ver o que mais que falta. Tem alguns alunos que estão vindo presencialmente, mas justamente na semana de prova eles faltam. E por que que é importante não faltar na semana de prova? Porque é a hora que a professora consegue avaliar o que ele aprendeu. Não pela nota, porque a nota, gente, ela é muito difícil da gente fechar todo o aprendizado apenas numa prova, tá? Mas é a hora que a professora vê como que ele se sai ali na hora de responder. E o que acontece? Aquele aluno que está fazendo prova só em casa, com certeza está mais fácil para ele, né? Ele busca no livro, às vezes, a família acaba ajudando, ele está tirando nota alta. Quando voltar presencial, as notas vão cair, é natural. E aí vocês vão levar um susto. Então, assim, não deixa faltar na semana de prova, principalmente, né? Outra coisa também que eu anotei para falar com vocês, muitas atividades, às vezes até provas com letra de pai, letra de mãe, também não pode acontecer isso, porque isso é muito sério, né? A gente para o professor, o professor percebe, né? Que isso está acontecendo. Fica até sem graça de falar com vocês, né? Mas, às vezes, eu entendo um pouco o lado de vocês, aquela ansiedade. Faz a criança apagar e ele faz a letra ruim e você fala, não, peraí, é assim, ó, e faz para a criança. Isso atrapalha, né? Deixa eu vir errado. Eu falo que, sempre gravem isso, ó, o erro faz parte do aprendizado. É errando que se aprende. Não tem outro caminho, tá? Alguns pais reclamam de tarefa em excesso. Eu anotei aqui também. A tarefa, gente, ela é a única maneira que a gente tem de fazer com que a criança crie hábito de estudo. De outra maneira, a gente não consegue. Por isso que a gente fala tanto assim, olha, monta uma rotina para ele à tarde. O horário da tarefa, sei lá, vai ser duas horas, vai ser três horas, mas é um combinado. Ele tem que sentar e fazer, fazer sozinho, né? Deixa vir errado, como eu falei. Todo dia tem a correção da tarefa, mesmo online tem a correção. É tudo muito redondinho. A Luciana e a Carol, elas fazem as coisas muito organizadas. Então, não tem erro. Não justifica a criança que não está fazendo tarefa, né? E a gente tem que lembrar, eles estão no segundo ano. Daqui três anos, vocês vão conversar comigo. Porque aí eles vão entrar numa outra fase, que é a fase do início da adolescência. Eles começam a fazer do jeito que eles querem. E aquela criança que não criou o hábito lá no segundo ano, não queira criar o hábito no quinto ano, que vai ser mais difícil, tá? Também pedi para vocês, na entrada e na saída, evitar, assim, parar para conversar com a professora, com os pais, ficar muito tempo dentro da escola, porque a gente está evitando aglomeração, né? E aí a gente tem percebido que alguns pais ficam muito tempo juntos ali, né? Que querem, a gente entende do lado de vocês, que vocês têm saudade, quer conversar, quer trocar ideias, né? Quer saber como está o filho do outro e assim por diante. Só que assim, a gente não pode deixar isso acontecer, tá bom? Então, eu acho que eu falei aqui tudo, qualquer coisa, eu peço a palavra aqui no meio da reunião e falo mais alguma coisinha que precisar, tá bom? Agora é com as meninas aí, com a Lu e com a Carol. Carol, pode passar, por favor? Bom, boa noite a todos os pais, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui. Como a Patrícia falou, isso faz parte da vida, o crescimento de cada um dos seus filhos. E eles vendo, né, esse comprometimento da família. Nossa, hoje minha mamãe tem reunião com a minha professora. Isso é importante porque eles vão crescer aprendendo. Eles estão vendo a rotina da vida de vocês. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a rotina. A criança, ela cresce e ela vai aprendendo junto com você e na escola a criar o hábito. Esse hábito que é importante, é o hábito da rotina. Vou dar um exemplo aqui da lousa. Algumas crianças não estão fazendo essa rotina. Tanto os que estão vindo presencial, quanto aqueles que estão vindo em casa. Estão ficando em casa. A coordenação, a Célia, ela manda, que nem eu coloquei a lousa de hoje. Essa lousa é de hoje. Quarta-feira, as crianças tiveram educação física, fizeram, realizaram a prova. Depois teve conteúdos de matemática. Só que essa lousa, ela foi ontem, na terça-feira. Então, a criança, ela precisa ter o hábito de começar a entrar na rotina escolar. Se a coordenadora mandou a lousa de parto na terça, a criança tem que copiar a lousinha no seu caderno para ela começar a entender o dia, o mês, a semana. Porque quando ela começa a copiar a rotina, ela já começa a aprender a passagem do tempo. Que isso é fundamental. Em breve, já no livro 4, iremos falar sobre a passagem do tempo. E lá fala dos dias da semana, se hoje é segunda, se hoje é terça. Agora, se a criança já está tendo esse hábito de copiar a lousinha. Bom, hoje é terça, mas amanhã será quarta-feira. Então, amanhã eu vou ter aula disso. Então, amanhã, hoje é 25. Amanhã será 26. Então, ela também está aprendendo o mês. Ainda estamos no mês de maio. Quer dizer que o mês de maio já está terminando. Logo, chegará o sexto mês. Então, a criança, ela tem que crescer com esse hábito da rotina. Ela precisa copiar a lousa, realizar suas tarefas e organizar seus materiais escolar para a próxima aula do próximo dia. Se na aula de amanhã vai estar pedindo alguma coisa, ou de artes, ou de inglês, já deixa organizadinha ali naquele cantinho que eles vão ter que usar aquilo. Agora, se deixar para assistir a aula já no próximo dia sem ver a rotina, aí a criança fica perdida, a família também fica perdida, não sabe o que vai acontecer. Então, nessa faixa etária, nessa idade que eles estão, é importante a rotina. Por que a rotina é importante? Porque através das atividades escolares tem a organização diária daquele dia. A família está organizando a tarefa diária daquele dia. É evitar momentos da correria. Como eu acabei de dizer, se a gente deixa para ver tudo depois, vai virar aquela correria. É onde vem, às vezes, o choro, o estresse da criança, porque deixou para a última hora. E a rotina, ela é importante. Por quê? Porque ela exerce a influência fundamental no desenvolvimento da criança. Porque se ela já aprende a ter essa rotina escolar, para ela, mais para frente, vai ser fácil. Porque ela já está tendo esse hábito. E além da rotina não só escolar, ela tem a rotina de casa também. Ela precisa criar esse hábito da rotina de casa. Que hora que acorda, vai escovar os dentes, senta para tomar o seu café da manhã, coloca o seu uniforme, já sabe que vai assistir a aula. Então, tudo isso faz parte da rotina. A criança, ela consegue conviver com a realidade da família. Se a família começa a colocar a rotina, olha, terminou a aula, agora você vai lavar as mãos, vai ao banheiro, senta, almoça, descansa, começa a estudar para a prova de amanhã. Qual é a prova mesmo de amanhã? Se ela copiou a lousa, ela vai saber qual é a próxima prova. Então, isso é importante, fazer com que a criança crie o hábito. Vou aproveitar e falar uma coisa que veio na minha cabeça agora. É importante para quem está em casa, deixar que os alunos assistem a aula ali. Se tiver dúvidas, começa a falar para ele, ó, você está com dúvida? Mãe, eu não sei, porque eu vejo muitas pessoas olhando para a mamãe, chamando, pergunta para a Pro, levanta a mãozinha. A Pro vai deixar falar. E outra coisa que tanto eu quanto a Carol, temos observado, são crianças que às vezes estão em casa, está lá assistindo a aula, mas está fazendo o quê? Comendo, brincando e acaba atrapalhando. Por quê? Até o mastigar e comer, acaba influenciando, porque ela não está só prestando atenção, ela está prestando atenção no movimento. Esses dias mesmo, semana passada, além da criança estar com a máscara, eu estava mastigando chiclete. Eu falei assim, você está com chiclete na boca? Aí eu estou. E estava fazendo bolinha. Então, isso não pode. Por quê? Porque faz mal, tem a máscara, faz mal. Eu falei, olha, vamos fazer um combinado? Tira o chiclete, coloca no papelzinho, joga no lixo, porque não pode. Ah, Pro, mas em casa eu faço. Eu falei assim, tem que ter o hábito da rotina. A hora de estudar é importante, porque aquele minuto que a criança perde, a professora já ensinou um conteúdo muito importante e depois não vai saber fazer a prova, não vai saber fazer a tarefa. Então, é importante partir de vocês esse hábito da rotina. Coloca o uniforme, coloca o uniforme, coloca sentadinho ali, ó, agora é a hora da aula. Evita ficar levantando. Por que que você levantou? Onde você vai? Você pediu pra proe ir no banheiro? Você tem que pedir pra proe ir no banheiro. Você está aí em aula. Então, se vocês começarem a mostrar essa rotina, a criança vai começar a crescer com rotina, porque a rotina é importante, é essencial no desenvolvimento de cada criança. Então, é importante copiar a lousa, realizar suas tarefas e organizar seus materiais para as próximas aulas. E o mais importante é copiar a rotina da lousa. Porque conforme eles estão copiando, além de fazer uma cópia, eles estão aprendendo a ler e a escrever. Então, se eles não têm esse hábito de copiar, ele vai demorar mais tempo para ler e vai continuar ainda escrevendo algumas palavras erradas. Pô, mas eles vão escrever errado. Sim. Só que a partir do momento que eu começo a escrever, a ler o que eu estou escrevendo, a criança começa a desenvolver bem melhor. Então, essa prática de copiar a rotina é pra quê? Para que eles possam escrever, ler o que eles estão escrevendo e assim eles estão criando o hábito escolar. E isso é importante. Carol, você quer dizer... E nós percebemos, né, Lu? A criança que tem o hábito de copiar a rotina, ela chega, ela já sabe o que ela vai aprender, a página que ela tem que colocar. Tem criança que já fala, ah, hoje matemática é lá na página 248. Ela já está com aquele hábito, ela já aprendeu aquilo, já copiou e ela não fica perdida no tempo. É isso mesmo. Carol, você quer falar sobre a semana de provas? Vou falar. Ó, nós pedimos a todos os pais e responsáveis que não façam as provas com seus filhos antes. Por quê? As provas, elas devem ser realizadas junto com o professor na hora da aula. A gente até vira às vezes a câmera para as crianças de casa, para as crianças que estão online, ver como que as outras crianças estão fazendo a prova, para eles sentirem como se eles estivessem mesmo dentro da sala de aula. Realizar as provas antes não estará ajudando o seu filho no aprendizado. Neste momento é importante deixar com que cada aluno que realize as suas provas e tirem suas dúvidas somente com o professor. É importante que na hora que a criança tiver uma dúvida em um exercício, que o pai fala para o aluno, vai lá e pergunta para a professora. A professora está lá para te ajudar. Porque assim a criança vai criar autonomia, a criança vai se localizar, às vezes a criança fica perdida ali e o pai vai não, é desse jeito. Em vez de ajudar, o pai está atrapalhando. Somente assim os professores terão conhecimento das dificuldades de cada aluno. Porque se o pai, na hora da atividade, ele ajudar a criança, a gente não vai saber a dúvida da criança, onde a criança está com dificuldade. Porque para a gente, as crianças que estão no Zoom, as crianças que estão acompanhando, a gente acaba achando que a criança está aprendendo. As crianças da sala, a gente consegue perceber a dificuldade. Então, a gente pede, a gente orienta que os pais dão autonomia para as crianças, para que elas levantem a mãozinha, que elas perguntem para o professor e a gente conseguir ajudar. É, pais, nesse momento de provas, é importante mesmo vocês deixarem eles fazerem. Porque quando alguns alunos que estão em casa estão vendo o presencial, acabamos vendo que foi apagado. Dá para ver o que o aluno escreveu antes. Então, é importante. Porque é assim que tanto eu quanto a Carol vamos estar vendo aonde vamos estar acrescentando os conteúdos necessários para estar reforçando ainda mais aquilo. Então, a prova é fundamental. É o momento da prova? Senta, se concentra, tem dúvidas. Ó, chama a sua prova. É ela que vai te ajudar. Não entendeu? A prova, né, Carol? A prova vai estar tentando não dar a resposta, né? Mas vai estar tentando auxiliar da melhor forma possível. Deixar a prova. É, porque quem está em casa, está fácil, está às vezes com a família. Agora, aquela família que está enviando o filho para a escola, ele está aí sozinho, sozinho, né? Está com a professora, está com a assistente, mas ele está ali. Então, é importante que quem está em casa sinta-se como se estivesse nesse momento, não só no momento das provas, mas no momento das aulas, sinta-se que está dentro da sala de aula junto com sua professora. Isso é muito importante. E na semana de prova, não tem tarefas do livro, tá? Do livro, não há tarefa. A única tarefa que os alunos têm durante as semanas de prova é a revisão. Como eu disse bem na nossa primeira reunião de pais, que a revisão é só o conteúdo para acrescentar, para reforçar o estudo do aluno. Só que a prova, ela não está baseada na revisão. A prova acaba sendo baseada no contexto do livro. Então, o aluno precisa, primeiro, ter o hábito de ler o livro, ler aquele conteúdo daquela matéria, fazer algumas outras atividades, fazer a revisão, se preparar para a prova. Então, nas semanas de prova, não tem conteúdo do livro. E é importante... Pode falar, Carol. E é importante que o pai mande a prova do jeito que a criança fez. Não faça intervenção, não peça para a criança pagar. A única coisa que continua na semana de provas, além da revisão, que é muito importante, é o projeto leitura. Este não tem como ficar sem. Por quê? O projeto leitura, ele é algo muito essencial e importante na vida de cada criança. É nessa fase em que eles estão aprendendo a ler. Eles precisam sentir o prazer pela leitura. Ele precisa se acalmar para a prova. O projeto leitura, ele pega apenas uma sexta-feira das provas. E ele é fundamental. Por quê? Porque a leitura, ela estimula a criatividade, trabalha a imaginação, exercita a memória, contribui com o crescimento do vocabulário e ajuda muito na hora da escrita, além de outros benefícios que a leitura, a prática da leitura, ela tem. Então, mesmo na semana de prova, continuamos mandando o projeto leitura. Se o seu filho, a sua filha, vai estudar na sexta-feira para a prova, depois da prova, antes de deitar, filho, vamos ler aquele livrinho que a Pro colocou lá do projeto? Deita com ele, coloca ele lá, coloca ele para ler. Filho, o que mesmo a historinha falou? Porque assim você tá trabalhando, exercitando a memória dele, a fala, a oralidade, que é muito importante. Ah, mãe, eu vou ler, mas eu posso fazer o desenho, a escrita amanhã, até sábado? Pode. Ou pode ler no domingo, não tem problema, porque a leitura, ela tá no contexto escolar. A leitura, ela está no dia a dia da criança. E através, como eu disse já, o projeto leitura, ele não trabalha só a escrita, só a leitura, ele trabalha outros fatores, principalmente a memória. A criança adora entrar nesse mundo da imaginação. Então, a leitura é muito importante. Então, por isso, estaremos mantendo o projeto leitura toda sexta-feira. A criança lê na sexta, na segunda-feira, estamos fazendo a correção. Quem leu, a Pro está anotando. Quem não está fazendo, não está lendo, a Pro está anotando. E aquele que não está lendo, não está fazendo, é aquele que ainda sente a dificuldade para entrar na rotina. Então, coloque seu filho, sua filha. Não espere chegar sexta-feira para ler o livro do projeto leitura. Não espere. Dê outros livros. Dê de bisco, eles adoram ler de bisco. Dê o conteúdo para eles lerem. O importante é criar o hábito da leitura. Eu vou dar uma pausa, porque a Simone, professora de inglês, tinha levantado a mãozinha. Eu acho que ela quer falar alguma coisa. Antes da Simone falar. E é importante que seja prazeroso esse momento da leitura para a criança. Porque se o pai, na hora que a criança vai fazer o projeto da leitura, tem que fazer esse projeto leitura. A criança já vai ficar, não vai querer fazer. Então, tem que ter um estímulo. Agora, vamos fazer o projeto leitura. A mãe vai ajudar você a ler. E faz essa intervenção com a criança, que seja um momento prazeroso. Porque o hábito da criança ler, começa em casa. Simone, vou deixar você. Não, na verdade, assim, reforçando o que as meninas já falaram, né? A Lu e a Caroline. A Caroline. Nossa, chamou de Carol. Até estranho falar Caroline, né? Ai, desculpa. Boa noite a todos primeiro. É super importante vocês estarem aqui. E reforçando o que elas falaram em relação às provas, em relação a escrever. Só reforçando pro inglês, né? Escrever é importante, né? Nas provas, a gente acaba... Eles contam. Então, assim... Ah, Tietchan, eu estudei. Como é que você estuda? Ah, eu li. Não é assim. Eu preciso que você escreva. Eles escrevem na prova. Então, eu preciso que eles escrevam, né? Então, por exemplo, nós estávamos vendo shapes, as formas geométricas. Olha que coisa bacana. Onde a gente olha, em qualquer ambiente, as shapes estão todas ali. Então, é muito fácil de estudar. Então, assim... Trazer o inglês, o que a criança está aprendendo. Trazer o inglês pra vida, pro dia a dia. Ah, estamos vendo shapes. Então, tá. Como é que é a forma da televisão? Como que é a forma da porta? Como é que eu falo isso em inglês? A cor. Olha que fácil, gente. É fácil, né? O inglês, ele precisa sair do livro, daquela aula, de uma vez por semana, e vir pro dia a dia. Qual o problema da criança colocar do dia a dia aquilo que ela está aprendendo? Então, isso eu acho uma coisa importante de ser reforçado, e que as mães, os pais, podem colaborar em relação a isso. A importância da escrita, assim como a Lu falou, da importância deles escreverem a rotina, eles escreverem as palavrinhas em inglês que eles estão aprendendo, é muito importante. Esse livro traz muitos vídeos, né? Que a gente consegue acessar através do QR Code. Alguns pedem cadastro e tal, mas é a minoria, a maioria você leu ali com o QR Code, ele já abre, e vídeo, nesse contexto, não é pra passar o tempo. Ah, a professora mandou de tarefa assistir o vídeo, o vídeo tem cinco minutinhos pra passar. Não! O vídeo é pra você parar o vídeo, a criança ouve, ela repete, a palavrinha, a maioria dos vídeos aparece escrito ali as palavrinhas, a criança escreve, ela copia, ela olha, ela escreve, ela confere no livro, é assim que tem que ser usado o vídeo. O vídeo não é pra brincar, pra passar tempo, ele é pra estudar, de uma forma prazerosa, porque afinal de contas é um vídeo, tem uma música, tem movimento, mas é importante que a criança pare, que a criança ouça, que a criança repita, porque assim, eles leem em português, eles vão ler em inglês, isso é tranquilo. O que a gente precisa fazer? Corrigir pronúncia. Isso eu faço na sala de aula, e os vídeos nos ajudam muito nisso. Eles ouvem, eles repetem, eles escrevem, eles voltam o vídeo, então é dessa forma, tá? Não fazer a prova antes, né gente? Porque eles contam, eles contam. Ah, então, e aí? Como é que fica? Porque eu não consigo mensurar se o aluno aprendeu ou não, né? Ele decorou aquela prova, então ele fez a prova antes, ele decorou, ele foi lá e fez, e aí? Como é que a gente faz? Né? Eu fico, né? Eu e a Lu, eu acho que a Carol pode confirmar o que eu tô falando. Eu não sei se ele aprendeu, se ele não aprendeu, e a prova, como a Patrícia falou, é importante que eles venham fazer a prova na escola, né? Porque eu tô ali, eu consigo perceber que ele é aluno que tá, está conseguindo fazer o que não está. aquele que em casa está estudando com autonomia, com independência. Ah, as mães são importantes? Claro. Eu acabei ficando amiga de várias mães aí, só do ano passado delas estarem na aula. Adoro! É super importante! Mas ali do lado, só pra garantir que a aula flua, não fazendo pela criança, né? E assim, eu vejo o resultado na sala de aula, uma graça. Eles são independentes, eles conseguem fazer, mas é desesperador, pra mim, como professora, quando eu vejo aquele aluno que veio pra sala, que voltou, e que essa criança, tá perdida. Ela está ali na sala, ela ficou tão dependente, em casa, da mãe, do pai, de quem tava acompanhando, enfim, que na sala de aula, ela não sabe o que fazer. Isso é desesperador. É muito desesperador, porque eu me preocupo com essa criança. Então, assim, desculpa, eu não sei se eu, né? Tô sendo, assim, um pouco ríspida, talvez, é que é o meu jeitão, mas eu tô falando com amor, né? Eu fico muito preocupada. E a gente quer o quê? Que essas crianças desenvolvam a autonomia deles. Segundo ano, ah, eles são pequenininhos. Não, eles não são pequenininhos. Eles estão agora se acostumando e vai chegar no quinto ano, eles estão arrasando, no sexto vai ser um sucesso, dali pra frente. Mas a gente não pode ter pena agora, né? Não pode ter pena. Eu sei que é estressante, as mães ficam nervosas, ah, daqui que eu vou fazer e já vamos resolver essa questão. Eu sou mãe, né? Eu, enfim, sou mãe, eu sei como é que é. Mas vamos pensar nessas crianças, gente, assim, né? E deixar, e vai ser difícil e a gente vai trabalhando e vamos... Enfim, tá bom? É isso, gente. Obrigada, desculpa. Eu acho que você falou muito bem, Simone, porque assim, olha, essa questão de a criança que tá online, quando ela vem presencial e o professor leva um susto, isso é muito sério, tá, gente? É muito sério, porque o professor, ele não faz milagre, né? Não tem como. Então, os pais têm que estar muito atentos. Por isso que eu abri a reunião falando da importância dessa parceria, tá, gente? O pai tem que estar atento, aquela criança que ele tá percebendo que não tá aprendendo, mesmo com o plano de ação, porque a gente fez alguns planos de ação pra alguns alunos, as professoras têm aplicado, têm funcionado bem. Procura a escola, não deixa virar uma bola de neve, né? Então, isso que a Simone falou, ela brincou, eu vou falando que ela é mais assim... Não, não, Simone, você falou exatamente o que acontece, porque a gente não pode deixar isso acontecer, gente. Tem um ano ainda pela frente, dá tempo, mas vamos... Eu tô vendo que tem bastante pais, eu tô tão feliz, tem 46 pais na sala. Então, é muito legal essa participação, assim, que é uma troca. E, ao final, mandem perguntas ali pra gente responder, se vocês quiserem esclarecer, tá? Então, é isso. Passar pras meninas aí continuarem. Meninas. Obrigada, gente. Obrigada. Meninas, posso aproveitar, já que aqui já tá todo mundo, né? Que a Simone já falou, a Patrícia já completou, né? É... Eu queria também falar com relação à câmera, né? Estar abrindo as câmeras, quem está em casa, que é importante, principalmente, né? A aula de artes, a gente não faz avaliação, porém, a nossa avaliação é constante ali durante a aula. Então, é... Eu preciso aí que eles abram essa câmera pra mim ver eles estarem fazendo, trabalhando, né? E eles também gostam de estar mostrando pros colegas as atividades que eles estão fazendo em casa. Os colegas gostam de ver, gostam de mostrar. Então, é gostoso essa interação também. Então, eu peço aí pros pais a colaboração, né? De estar abrindo essas câmeras deles aí. E também estar prestando bastante atenção com relação ao recado dos pedidos, dos materiais, né? Que a gente utiliza aí durante as aulas, né? Porque os materiais são solicitados com antecedência, e aí a gente precisa aí desses materiais pra poder estar realizando as atividades. Então, estar bem atento à questão aí dos materiais, certo? E agradecer também, né? O apoio deles aí que é bastante fundamental. Tá tendo esse apoio deles. São duas salas que a gente nota que tem bastante a participação dos pais também. E estou sempre à disposição. É isso. Bom, vamos continuando. Agora vamos falar um pouquinho sobre a campanha do agasalho que o Fundo Social de Penápolis, né? Ele está realizando. A campanha, né? Tem um nome muito gostoso, muito quente. Solidariedade também aquece. E que aqueça mesmo, né? O coração de todos. E é neste momento também que é muito importante fazer com que a criança, ela entenda o porquê desta campanha, né? O porquê. Pra quê que ela serve? Qualquer roupinha, qualquer coisa que vocês tiverem em casa, faça com que o aluno, filha, filha, traça pra escola. Lá na portaria da entrada, né? O Elias está lá. Tem uma caixa grande lá, né? Pra você estar colocando os agasalhos, né? E cada, né, que vocês estão levando, cada peça que ele estará levando, estará concorrendo, né? Vai ter cinco sorteios de cinco bicicletas. Então, é importante estimular isso também na criança. Que nem aquela roupinha que ele não serve. Filho, vamos doar? Vamos aquecer o coração de alguém neste inverno? Vamos ser solidário para o próximo? Porque fazer o bem faz muito bem. E aquece, né? Isso é muito importante eles criarem esse hábito de ajudar o próximo. Bom, não serve pra mim, mas vai servir para outro. Então, isso é muito importante. Não sei se a Célia quer falar alguma coisa sobre a campanha. Não? Vamos lá, Carol. A gente tem um convite para vocês. A gente não pode se encontrar pessoalmente, mas a gente vai fazer a nossa festa junina. Mas não vai ser uma festa, vai ser só uma comemoração. Por quê? A festa junina é uma festa típica do nosso país. E a gente não pode deixar passar em branco. Então, na semana do dia 5 de julho até o dia 8, a gente está preparando uma semana bem divertida. Uma semana bem legal. E a gente vai fazer uma comemoração no dia 7 e no dia 8. Porque no dia 9 eles já estão de férias. Então, no dia 7 e no dia 8 a gente vai fazer uma comemoração com as crianças que estão em casa. Com as crianças online e com as crianças presenciais. As crianças vão poder estar caracterizadas de caipirinha, caipirinha. As professoras também vão estar caracterizadas. E a gente vai arrecadar. A Lu vai falar um pouquinho. Então, o Ensino Fundamental 1, ele ficou responsável por arrecadar caixas de leite, tá? Que serão doadas às entidades de nossa cidade. Haverá uma premiação para a sala que mais arrecadar. Mas ainda vamos mandar um recado em breve, tá? Explicando todos os detalhes. A Carol, ela vai falar um pouquinho sobre o vídeo que vocês pais irão ajudar nós, professoras, a fazer esse vídeo. A gente vai fazer um vídeo com todas as crianças. Com as crianças que estão presenciais e as crianças que estão online. Como o Ensino Fundamental 1 vai fazer a arrecadação do leite, das caixinhas de leite, As crianças que estão em casa... Eu não sei se os pais já viram aquele vídeo do papel higiênico. Que uma criança joga o papel higiênico para a outra. Aí a outra pega, taca e assim vai passando um por um. A gente vai fazer com leite. Então, a gente vai montar um vídeo bem legal com todas as crianças. Até porque as crianças que estão em casa, que não estão indo presencial, para eles se sentirem parte também da sala de aula. Para eles aparecerem no vídeo também. Lembrando, né Carol? Para fazer com a caixa de leite vazia, né? Com a caixa de leite vazia. E as crianças precisam estar caracterizadas. As crianças que estão em casa. As crianças vão... Como que vai acontecer esse vídeo? As crianças que só ficam online, que não vão à escola, vai pegar a caixa de leite vazia e vai tocar. E o amigo vai receber. Só que a gente vai montar um vídeo bem legal, bem interessante. Tá bom? E mais para frente a gente vai dando mais informações. E falando no dia sete e oito, né? Volta um pouquinho o slide, Carol, por favor. No dia sete e oito, né? Além das crianças estarem assistindo... Por que dois dias? Porque tem uma turma que vem presencial e depois no outro dia vem outra turma. Então, no dia sete e oito, além das músicas, né? Das comidas típicas, vai estar oferecendo, né? Pipoca e suco. Mas com todo o cuidado, com toda a higienização. Este momento acontecerá para quem está presencial, tá? E vai ser bem quase no horário da saída. Então, neste dia, vai ser muito importante, né? Eles trazerem o lanchinho da casa deles, tá? Então, para quem vai estar presencial depois que terminar a aula no Zoom, né? Online, os alunos que estão na sala continuaram dançando. Vamos fazer a comemoração com eles ali, mas tomando todos os cuidados possíveis. Vai ser uma semana muito divertida. E a gente, todos os cuidados possíveis, a gente vai fazer o possível para manter a segurança de todos. Isso. E cada turma vai trabalhar uma região. E vocês vão saber qual é a região agora dos seus filhos. Pode falar, Carol. Ó, cada... No Ensino Fundamental 1, cada sala ficou responsável por trabalhar uma região. No segundo ano, a gente vai trabalhar a Catira, a região do... Deixa eu passar. Do Sudeste. A região do Sudeste e Centro-Oeste. A região do Sudeste e Centro-Oeste. Catira é um ritmo musical e estilo de dança com maior recorrência na região do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Caracterizada pela batida das mãos e dos pés. A gente vai trabalhar uma semana sobre a Catira. Todo certinho, vocês vão conhecer as crianças, vão fazer o vídeo de acordo com essa região, de acordo com a Catira. Vai ser bem interessante, bem legal. A Catira é um dos estilos mais famosos do folclore brasileiro, com origem de culturas como portuguesa, europeia, africana, indígena e espanhola. E durante toda a semana, do dia 5 ao dia 8, estaremos mostrando para eles as outras regiões também. Qual vai ser a região trabalhada do primeiro ano, a região trabalhada do terceiro, a do quarto e a do quinto. Então, eles irão conhecer. Porque o folclore faz parte da nossa cultura brasileira e é muito importante eles conhecerem, saber o que é a Catira, da onde surgiu a Catira. E a dança da Catira é muito gostosa. Apesar dela ser só palma e pé, eu fiz um ano aqui na escola. Ela é uma delícia de dançar. Ela é super fácil. Lembrando que também estaremos respeitando todas as religiões. Tem famílias que não gostam, mas a criança precisa saber o que é o folclore. Aquilo que faz parte da vida escolar. Porque o folclore faz parte da vida escolar. Então, é importante ele apenas conhecer o que é a Catira, o que é o Vaneirão, o que é o Carimbó. Só que o ritmo trabalhado para os segundos anos ficou a Catira. E é importante que os pais entram junto nesse momento. que os pais façam uma mesa, que decorem o lugarzinho para as crianças que estão assistindo online. Decore o lugar para a criança se sentir como se estivesse dentro da sala de aula, porque a sala vai estar decorada. Então, para a criança se sentir junto com as outras que estão ali, que o pai decore o ambiente, que faça essa comemoração junto com a criança. Então, lembrando que a Catira, que é a região deles, faz parte do centro-oeste. Agora, eu quero dar um recadinho para os pais do segundo ano B. O nosso passeio ciclístico, ele tinha ficado marcado para a semana passada. Só que, por causa do tempo, ele foi remarcado. Ele foi remarcado para esse final de semana, para o dia 29 de maio. Ele vai acontecer lá no Colégio Futuro, às 3h45. É muito importante que as crianças vão com o uniforme da escola, leve uma garrafinha de água, uso obrigatório de máscara. Os pais que não tiverem bicicleta para ir acompanhando com as crianças podem ir andando a pé. O trajeto não é um trajeto longo, é um trajeto curto. E é isso. Tio Du falou assim que é para dar o recado, para ir de tênis, os papais para não cansar os pés. A gente quer agradecer a todos os pais pela participação. Agradecer a Celinha, qualquer dúvida, qualquer coisa. Vocês podem entrar em contato com a Celinha. Carol, abre o telefone da Patrícia. Está aberto já. Gente, eu queria falar mais uma coisinha. Olha, tudo isso relacionado à festa junina que a gente está fazendo, não vai ser uma festa. É importante deixar bem claro isso. A gente vai seguir todos os protocolos de segurança. Vai ser um dia normal, porém, com um direcionamento mais festivo para que a gente não passe em branco. É importante a gente trabalhar a cultura do nosso país. Agora, a necessidade de ir vestido de traje típico não é obrigatório. É quem quiser. Tudo que elas sugeriram, deram ideia, tudo é sugestão. Não é obrigado. Outra coisa também. Na hora do lanchinho que a gente vai servir a pipoca e o suco, cada um vai estar na sua carteira. Como eles tomam o lanche hoje em dia, não vai ser nada diferente. Mesmo na hora da dança, tudo longe, tudo seguindo, tudo com muito cuidado. Vocês podem confiar nisso. E por que nós estamos fazendo esse vídeo que elas falaram de passar o leite? Qual é a nossa intenção? Tem muita gente passando fome. A Santa Casa está precisando de alimentos, o Fundo Social. A gente tem sido... A escola tem... Eles pedem muita coisa para a escola. Não só para a nossa, para todas da cidade. Então, a gente tem feito... Vamos fazer o possível para ajudar. Porque a gente faz parte da nossa cidade, da nossa comunidade. E foi uma maneira que a gente encontrou de estar estimulando as crianças a trazerem o leite. Tanto a Santa Casa quanto o Fundo Social, eles pedem muito por leite, bolacha de maisena e mais um produto. Que agora eu não me lembro que ficou para um outro ciclo. O Fundamental 1 ficou com o leite. Então, lógico que vocês mandando uma caixinha já ajuda. A gente só pede para não mandar o saquinho, porque não tem como armazenar e guardar. Também não é obrigatório. Quem quiser ajudar... A gente só vai fazer esse vídeo para motivar as crianças. Porque, às vezes, vocês vêm na reunião e parece que é só... Não, a gente tem sempre uma intenção. Tudo que a gente faz aqui, a gente tem uma intenção. O passeio ciclístico, por que está acontecendo? Porque tem criança que está sentindo falta. Tem famílias que estão sentindo falta. Esse momento juntos, esse passeio tendo muito poucos pais. Então, tem o distanciamento na hora do passeio. É muito tranquilo e as crianças adoram. E isso é vida, né, gente? É vida. Então, eu até agradeço muito. O Du não está aqui. Mas eu agradeço muito o Du pela ideia. As professoras também, elas abraçam tudo que a gente cria na escola. Elas abraçam. Elas querem fazer. Eu vejo a alegria delas aqui das duas, né? Passando como vai ser. motivadas. A Simone e a Eliane também. A gente vê que elas estão assim... Eles são professores muito motivados. Isso faz muita diferença para a nossa escola, né? Para as crianças também. Tem um pai perguntando aqui. Deixa eu ler a pergunta aqui no final. As doações de leite serão feitas somente nessa semana? Juli não já pode estar levando. Pode sim. Pode enviar já, tá? A gente vai colocar uma data para começar a trazer. Mas quem quiser mandar, pode mandar. Não tem problema, tá bom? Se puderem aguardar a data certinho para mandar, é melhor. Porque como vai ter uma competição entre as classes... E essa competição é uma competição saudável. É uma competição para estimular. É uma competição para ajudar mais, né? E depois nós vamos sortear brindes para motivar eles mesmo a trazerem, tá? Então, se vocês puderem esperar a data, é melhor. Porque as professoras vão ter o controle ali na hora de fazer o sorteio de quem trouxe, quantos trouxe, tá? Lógico que a gente não vai deixar também, fulano trouxe 10, o outro só trouxe 1. Não, não vai ser isso. É a competição entre as salas, tá? Não é entre as crianças, tá bom? E finalizando a reunião, eu queria agradecer muito a participação de vocês e falar mais uma coisinha. Olha, para aquele pai que está angustiado, que apesar da reunião e ainda assistente fala, não sei o que fazer. Olha, eu não sei. Eu coloco meu filho aqui, ele não faz. Eu faço assim, ele não faz. Eu deixo com a minha mãe, a minha mãe não tem controle sobre ele. Ou eu deixo com a babá. Ou ele... Enfim, eu passo a ordem para ele, ele não segue. O que eu faço? Não sei o que fazer. Vamos lá na escola conversar. Marca um horário. Porque eu vejo a Celinha, tanto a Lu quanto a Carol, orientando os pais. Elas têm dicas que fazem diferença até para mim, como mãe. Porque elas têm um olhar de professor. Elas sabem exatamente o que fazer com aquilo que você não está conseguindo. Então, busquem ajuda. A escola está ali para isso. A gente presta um serviço para vocês. Então, usem desse serviço, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui. A campanha da Gasalho vai até que dia? Então, vai até julho, né? Lógico que acho que se em agosto chegar a doação, a gente continua levando para o Fundo Social, tá? Tem uma caixa ali na entrada da escola. É só colocar ali dentro da caixa. E aí, o seu Elias está com um talãozinho. Vocês preenchem, porque está concorrendo a cinco bicicletas. Uma maneira também que eles encontraram de estar estimulando. E devido à pandemia, tudo piorou, né gente? Tem mais gente passando frio, tem mais gente passando fome. E a gente tem que fazer o possível aí para ajudar, né? Então, é isso. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu espero que todas as reuniões sejam assim, porque é muito bom quando vocês participam. Obrigada, Carol. Obrigada, Lu. Obrigada, Simone, Eliane e a Celinha, que é meu braço direito. Está sempre ali me apoiando, me ajudando, me dando força. E juntas a gente consegue ajudar todo mundo, né? Então, tá bom, gente. Uma boa noite e até amanhã. Ah, tá bom. Eu vi aqui. Um recadinho que mamãe enviou aqui para mim. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigada pela participação. Tchau. Tchau. Tchau.